E aí, gente, tudo bem? Está começando mais Maria hoje. Um Cozinha da Maria com uma convidada super especial, Solange. Ela vai fazer uma cocada autêntica da Bahia, né, Sol? É, uma cocada autêntica, galera, aqui. Show de bota, delicíssimo. Vamos lá, Maria! Vocês estão vendo, né, gente? Ela vai fazer a melhor cocada da Bahia. E a gente vai precisar de... Três chícaras de açúcar cristal. Três chícaras de coco ralado. Dois ovos batidos. Duas colheres de sopa de manteiga. E um vidro de 200 ml de leite de coco. Galera, o coco tem sempre fresco, né? Porque ele ficou com o de mercadinho, não. Tá bom? Coco mesmo. Você vai precisar de um refratário depois. Um bom pra misturar tudo. Cadê os ovos? Vai batido, hein, Jau? Vai batido, cocó, 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 cocó. Vixe, coloca o açúcar. Três chícaras de açúcar. Estral. Estral. Ovos. Mamamamamamatega. O leite. E o cocô, cocô, cocô. Ah, tá faltando a pitada de sal. Bota pitada de sal, é. Então, gente, acrescenta aí nos ingredientes uma pitadinha de sal. Agora pitadinha de sal. Cocó, cocó, coloca. Beleza. E aí, você contou pra gente que vendia cocada. Tem alguma história inusitada desse tempo? Tem, minha filha. Eu, gente, eu vendia cocô, cocada. Eu dizia, eu dizia, eu dizia, eu dizia assim. Ó, cocada da gagaia de leão. Cadê cocada da gagaia de leão, galera? Quem, quem comece a cocada? Vai se apaixonar. Aquele comece, a cocada da gagaia de leão. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Aquele chameguinho. Bem gostoso. Chega, chega felizinha. Com dinheiro e a bacia. Comigo é assim, meus amores. Tá, 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 tá bom? Ô, 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 ô. Dá ou desce. Porque senão não encaixa, meu amor. Não encaixa. Tem que encaixar. Tem que só saborear, tá? Tá bom? É isso. É incrivisíssimo. Eu tinha muita freguesia, graças a Deus. Mexe, mexe, mexe. Tá vendo? Aí a galera dizia assim. Gaguinha, aqui tem cocada de queijo. Eu dizia, ó, de cocada de xoxa, 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 xoxa. Chocolate. Bate. Manda um recado pros jovens que tão assistindo a gente. Jovens, cheios de energia. Não fico só aí em sucesso celular não, meus amores. Faz a mão pra pra vista. Pra gente que assista sua vista. Segundo, acorde, acorde cedo. É bom acordar cedo, aquela energia cheia de hipoposição. Terceiro, pra gente fazer um monte de atividade, amore. E você concordou que hora? Vamos mudar de assunto. Beleza. Agora que já tá bem batido, eu vou botar na forma. Tá, 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 tá bom, galera? Agora a gente vai colocar no fundo a 180 graus por mais ou menos 40 minutos ou até dourar. 40 minutos depois vamos ver como ficou a nossa cocada, né? Já que é uma cocada típica baiana, eu vou chamar uma nordestina arretada pra provar essa cocada, pra falar se tá boa ou não tá. E ela tá arrasando por aí, vocês sabem quem é? Vou chamar ela. Vamos chamar ela. Pode vir! Pode entrar! Pode entrar! Vamos chamar ela! Ah, e que outras coisas mais você faz? Muitas coisas boa baiana, que eu costumava fazer. Ah, você faz acarajé. Faço, tá com acarajé. Hum, que barato. Então, vamos experimentar, né? Eu vou se servir, tá bom, Ju? Pode meter o pau. Meter, 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 meter o pau. Tá quente, tá quente. É uma delícia. Também é gostoso. Qual nota você dá? 200 mil pra você. Uhul! Você merece todos os prêmios também, você também, pelo seu canal. Muito obrigada, obrigada. Foi um prazer ter você aqui. O meu foi mais maior ainda. Vamos encerrar pra poder nós comer mais educadamente, né? É. É isso mesmo. Então, obrigada, gente. A gente vai voltar com mais receitas com a Ju e com a Sol. Então, já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Gente, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô mais chortada. É impressionante! Eu tô se... Nossa, gente, chique demais da Dakota. Eu tô se... Tossi muito! Tossi muito pra lá ganhar! Obrigada, Solange. Diga assim, tchurubá, tchurubá. Tchul, 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 tchulubá, tchulubá. Tchul, tchul! Tchul! Pau! Tchul! Transcrição e Legendas Pedro Negri